É uma satisfação novamente estar aqui diante da nossa gestão acompanhando aí mais uma assinatura de ordem de serviço ao qual a gente vai trazer benefícios para essa região do novo horizonte industrial aqui, antigo industrial, né? Onde a gente sabe que teremos oportunidade de trazer qualidade de vida para cada morador desta região, para cada empresário desta região, colocando poeira zero e que a gente possa estar aqui realmente contribuindo acompanhando tudo com fiscalização e com presença, porque eu acredito que o vereador que está presente ele tem um sentido maior diante da gestão, porque ele não acompanha só os trabalhos de fiscalização, mas acompanha o crescimento realmente da gestão junto com a cidade de Alto Garças.